No ataque, outro preso, que estava na mesma cela, também acabou morto e mais dois saíram feridos. O policial penal, de 38 anos, chegou ao presídio dizendo que iria pegar alguma coisa no armário dele. Depois, dirigiu-se à ala em que estavam os presos recém-chegados à unidade e começou a atirar com uma pistola. Outros policiais penais entraram no local e desarmaram o colega, prendendo-o em seguida. O policial penal disse que um dos homens que foram mortos havia estuprado a mulher dele pouco antes. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública lamentou o ocorrido e informou que trabalha em conjunto com a Polícia Civil para esclarecer todos os fatos.